Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Olha pra onde eu trouxe vocês hoje. Vou entrar aqui dentro desse cacauêdo, gente, porque hoje eu resolvi vir colher taioba. Chegou a Semana Santa, me deu aquela vontade de comer caruru, então... Aqui é o local que eu sei que tem, geralmente, aqui no meu quintal. Ela nasce dentro do cacauêdo, dentro da roça de cacau. Então, esse ano o meu caruru vai ser só na minha casa, com a minha família, porque todo ano, gente, eu faço lá na casa da minha mãe e todo mundo almoça junto. Como esse ano ninguém vai poder estar se reunindo, vai ser cada um em seu cantinho, em seu lar, então eu resolvi fazer o meu caruru, né? Trouxe uma faca pra decolher as taioba, vou mostrar pra vocês como é que faz essa colheita. Gente, eu tô embaixo de vários pés aqui de cajato, toda hora tá caindo, eu tenho medo de cair na minha cabeça. Tô sozinha aqui, por isso eu tenho um pouquinho de medo, porque eu morro de medo de cobra e em cacau já dá cobra. Não vou colher muita taioba, porque a família é pequena, então, assim, quem gosta mais lá em casa geralmente sou eu, então eu vou fazer o caruru de taioba com quiabo. Por isso eu preciso de pouca taioba. Então, vou mostrar pra vocês aqui, gente, o meu cantinho da taioba. Não sei se eu vou ter a sorte de encontrar taioba, eu sei que a época é. Então, gente, vamos ver se eu vou ter a sorte de encontrar taioba aqui ainda, né? Porque, às vezes, o menino limpando o quintal, eles cortam e tiram tudo. Mas, espero ter a sorte de encontrar. Deixa eu ver, tá um pouco distante aqui ainda. Olha, gente, como é que tá o chão aqui da cajá. Olha pra isso que é cajá. Tem um bom tempo que eu vim aqui, gente, mas eu acredito que é por aqui. Tem um pouquinho de mato e muitas folhas. Mas eu preciso andar com um pouquinho de medo. Olha, gente, já encontrei alguns pezinhos aqui. Porém, estão muito novos. Ou seja, cortaram isso aqui recentemente. Por isso tu saiu o brotinho novo agora. Olha como estão, ó. Pequenininha. Essa pequenininha não serve. Tá muito pequena. Meu Deus, será que eu não vou encontrar? Tem muita taioba no chão, porque tem gente trabalhando aqui. Olha, cortaram de pouco tempo ali umas folhinhas ali. Eu vou reaproveitar elas. Tem algumas aqui que dá pra eu colher. Tem, tá? Olha aqui, gente, a taioba. Então, vai ter como eu colher algumas. Olha o tamanho dessa taioba. Cheguei na época, na hora certa. Porque onde vem os meninos capinando? Estão aqui já, ó. Ou seja, hoje ainda eles iam derrubar isso aqui tudo. Então, gente, tive sorte. Encontrei muita taioba aqui ainda. Apesar de que a baureira tá tudo no chão. E olha, gente, o tamanho dessa taioba aqui. Olha que folha linda e maravilhosa. Enorme. Meu Deus, que maravilha. Então, eu vou escolher essas graúdas, porque eu não vou levar muito. Eu vou escolher apenas as folhas maiores, mais bonitas. Essas assim amareladas, que estão um pouco enferrujadas, eu não vou levar. Então, gente, antes de fazer a colheira, eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre as vantagens dessa plantinha aqui. A taioba é uma planta comestível pertencente à família das aráceas. Ela é composta por folhas grandes, verdes e bem uniformes, com esse formato de coração. Bem semelhante a um coração, por causa dessas entradinhas, esse V que tem na folha. Assim como outras verduras, a taioba tem poucas calorias e muito valor nutricional. Bastante popular nos quintais brasileiros. E tem um sabor semelhante ao do espinafre. É uma excelente aliada para os cuidados com a saúde. E geralmente é utilizada na culinária, como saladas, crepes, bolos, sucos e sopa detox. Porém, aqui na Bahia, ela é bem comum no preparo do caruru. E foi realmente esse o meu objetivo de vir aqui hoje colher essa taioba. O maior benefício da taioba é a sua capacidade de ajudar no funcionamento do intestino, por ser riquíssima em fibras, dando adeus à prisão de ventre. E ainda tem o poder de aumentar a sensação de saciedade. Nela encontramos a vitamina A, que fortalece nosso sistema ocular, favorecendo toda a nossa visão, devido à produção de colágeno. E também mantém a pele saudável, bonita e elimina ainda as linhas de expressões. Possui também a vitamina B, que fortalece o nosso sistema neurológico. E é composta por vitamina C, prevenindo doenças como gripes, resfriados e até mesmo câncer. A taioba ajuda a reduzir o risco de doenças crônicas por meio das fibras alimentares e compostos bioativos, que nos tornam mais resistentes a algumas doenças. E facilita ainda no processo de cicatrização. Rica em ferro, ela entra no grupo de alimentos indicados para quem é anêmico. Também é rica em potássio, que é importante para a pressão arterial, agindo como vasodilatador e impedindo picos de pressão. Então, ela evita que a nossa pressão fique acelerando, subindo a todo momento. Lembrando que é a falta de potássio no corpo que vem o surgimento de câimbras. Ela é muito poderosa também em prevenir osteoporose, mantém a saúde dos dentes com uma boa contração muscular, favorece o bom funcionamento do coração e combate o envelhecimento precoce. E também é ótimo para problemas de obesidade. Só, gente, que existe dois tipos de taioba, a mansa e a brava. A mansa é essa daqui que é comestível e tem a brava que ela é tóxica, ela prejudica a saúde, por isso ela não é comestível. E eu vou mostrar para vocês agora, gente, como é que eu consigo identificar a taioba brava da taioba comestível. Essa daqui é a taioba mansa, né, que pode ser comida, porém, ela tem aqui, olha, essa proína, que é uma espécie de um pozinho que parece um talco, olha aqui, no seu talo e por baixo das folhas aqui. Esse pozinho branco, ele é tóxico, por isso ele tem que ser fervido antes de consumir essa planta aqui, olha. Então, a diferença da taioba brava para essa comestível é que a taioba brava, esse encontro aqui entre o talo e a folha tem a coloração roxa. E outra coisa importante, gente, é que mesmo cozinhando, olha, gente, as cigarras. Uma coisa importante é que mesmo cozinhando a taioba, depois de cozida, ela não perde seu valor nutricional, né, e isso é demais. Então, gente, foi isso. Vou adiantar o lado aqui porque tem muita mosca, muita muruçoca, né, está me mordendo toda aqui. Então, foi isso, gente. Dê seu joinha, compartilhe com os amigos e a gente se encontra no próximo vídeo. Fui! 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 Fui!